Fala galera, com anotinho e marco, eu trouxe mais um vídeo no meu canal, e hoje trazendo essa build fo-kin-dástica do Healer do The Division 2, sem mais delongas, vamos para a build. A build consiste em cura, então eu coloquei aqui, porque duas peças do Patriota, coloquei duas peças do Patriota, pelo fato que eu não consegui, ter uma proteção muito alta, sem elas, minhas peças não condiziam com uma quantidade de proteção boa, ficava com 290, 320, então não dava certo, coloquei então essas duas peças, pelo fato da proteção total, 10%, fui para 410k, é uma quantia boa, o essencial seria 500k, mais 410k para PVP Serve e outra, elas tem dois espaços de modificações vermelhos, que dá com a potência de habilidade de dano em assalte, como você pode ver, a águia mesmo, já não fica com uma potência tão alta, eu usaria então a águia, e as duas opções, DPM alto, que seria cadência, ou você investir no dano, e teria esta AK militar, em 2k, vai a gosto, tá? Os equipamentos, a mochila da Gila, com 3 peças, que dá a proteção total, elementos nocivos, e potência de habilidade de pulso, por mais que eu não usei o terceiro talento aqui, eu uso as peças dela, que são altamente fortificadas, e essa aqui está muito boa, por exemplo, aqui está com calejado, e nas últimas, caso eu queira tentar algo diferente, deixei proteção total, potência de habilidade, e dano de arma, os mods são para mina guiada, cadê? Não, não está, mas aqui vocês vão colocar mina guiada, depois eu esqueci de trocar, então mina guiada ou colmeia, e aqui proteção balística, calejado e tal, beleza? A joelheira não tem muita explicação, proteção total, e 2 de proteção balística aqui, para bastante defesa, com o Trigila, pelo fato de ter 2 modificações vermelhas, você coloca aqui potência de habilidade, e chance de dano crítico, para aumentar um pouco sua chance, colete, calejado, proteção balística, e 1019 de potência de habilidade, o essencial dessa build é o colete, que vai te dar o checkmate na build, tá? Aqui, eu sugeria para vocês, colocar ou esse colete, ou o do lobo, com espaço de modificação azul, tá? Aí vocês usariam duas peças, desculpa, a peça do lobo, com 2 atributos azuis, e colocaria 1000 amarelo, eu não tenho a peça, então eu perco 10% de dano de arma de assalte, tá? Aí você pode escolher, entre usar igual eu fiz, ou com o colete do lobo. A máscara aqui eu já expliquei, a terciária, pode deixar o cano duplo, com 190k vai fazer um estrago. As skills. A principal é a mina guiada, tem que ser com a especialização do, aqui da raposa, tá? Sobrevência à lista. Aí, 180k de aceleração, 72% de cura, e 99% de cura. Ela, ela funciona muito bem, vocês vão ver. Aí como secundária skill, você pode usar a colmeia, de cura, usando duração, raio, para você conseguir estreifar, e cura. Tá? Ou se você preferir, pode usar o lançador químico. Uma de 98%, e uma de 93% cura muito bem também. Ou se não, por último, o drone, só que o drone só te revive se você estiver parado. Então, não é tão recomendável vocês usarem ele assim, entendeu? Aí vocês podem estar pegando, fazendo essas combinações que eu fiz. Eu vou postar o resultado, algumas coisas de PVP, que eu tirei agora à tarde, não tinha tantos players. Porém, eu consegui achar alguns e fazer um teste, tá? Vou postar para vocês estarem vendo e estarem avaliando aí, beleza? Valeu, galera, por assistir o vídeo. Façam a build. Tentem fazer lá, que ela é muito boa para o PVP. Ainda mais em solo, ou em grupo também, tá? Se quiser fazer em grupo, dá para vocês colocar aqui o técnico e ir para quase 5 mil aqui, na habilidade. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tentem, 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 tentem. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tentem, 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 tentem. Tentem, 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 tentem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.